E aí Tem um drone de radar pessoal pronto pra acompanhar Alvo derrubado Alvo derrubado Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar Alvo derrubado Estamos no chão, mas na luta! Vamos lá! Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo alguém. Vamos lá! Fui atingindo! Ataque de dispersão em um sangue! Mande inimigo acima! Tenha um drone de radar pessoal pronto para acompanhar! Excelente! Não espero nada menos! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!